Adicionei mais uma magia ao jogo, dessa vez um espião que pode ser usado para monitorar o movimento dos inimigos ou inspecionar lugares próximos em busca de armadilhas. Amém. Era para ser uma ideia bem simples, como um objeto para visualizar o terreno, mas eu resolvi usar isso no menu familiar. Aí como eu não consegui achar nenhuma coruja decente e grátis para baixar, eu tive que eu mesmo modelar o personagem a partir do Blender, então ele não ficou essas grandes coisas, mas deu para o gasto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.